O Isael tem mais informações pra gente sobre o boletim Covid de Três Lagoas, sobre os novos casos confirmados na cidade, inclusive com uma morte confirmada, Isael. Bom dia novamente pra você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, ontem nós até comentávamos sobre este caso, né, é uma mulher de 60 anos que ela tinha comorbidades como hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica, estava aguardando o resultado aí do óbito dela, né, e foi confirmado ontem à tarde, foi em decorrência aí a Covid-19. Então, Três Lagoas registra aí mais uma morte decorrente aí a Covid-19. Agora, Ana, ontem também a gente comemorava, né, a redução dos casos das pessoas que foram infectadas, né? Pois é, minha amiga. O boletim de ontem mostra uma triste realidade, uma crescente número de pessoas que foram infectadas. 532 pessoas foram positivadas para a Covid-19. E com isso, a taxa de ocupação, como nós já vimos aí na matéria da Tati Simo, também volta a crescer, viu, Ana? A taxa de ocupação eleita dos hospitais Cacemes, Auxiliadora, continuam operando em 100%. E eu trago esses números para que as pessoas se conscientizam um pouco mais sobre o uso da máscara e também da aglomeração. A UTI Cacemes disponibiliza dois leitos. E os dois leitos estão ocupados com pessoas contaminadas, infectadas pela Covid. Na enfermaria da Cacemes, são cinco leitos e todos eles estão ocupados, ou seja, taxa de ocupação de 100%. No Hospital Auxiliadora, a UTI pública, são dez leitos e os dez leitos estão ocupados, 100%. UTI particular está em 200% de ocupação. Isso porque só tem um leito e tem duas pessoas já ocupando aí essa vaga da UTI particular. Agora a gente vai detalhar os números certinho das pessoas que estão hospitalizadas, que voltou a crescer também, viu, Ana? Na enfermaria pública do Hospital Auxiliadora, quatro pessoas estão confirmadas para a Covid-19. Na enfermaria particular, duas pessoas aguardando o resultado e duas pessoas confirmadas para a Covid-19. A UTI pública, duas pessoas estão aguardando o resultado dos exames e oito pessoas confirmadas com Covid-19 estão internadas na UTI pública. Na UTI particular, uma pessoa está aguardando o resultado do exame e um confirmado com a Covid-19. No Hospital Cacemes, a enfermaria tem uma pessoa aguardando o resultado e quatro confirmados com Covid-19. Na UTI, duas pessoas confirmadas com a Covid-19 estão hospitalizadas lá no Hospital da Cacemes. Aqui na UTI, três pessoas estão aguardando o resultado dos exames e três confirmadas aí com a Covid-19. Volto a repetir, 532 pessoas foram confirmadas ontem positivas aí para a Covid-19. É um número muito grande, cresceu esse número. E fica o alerta para as pessoas, porque a taxa de ocupação dos leitos no Hospital Cacemes, no Hospital Auxiliadora e também na UPA já está em 100%. Ou seja, está operando acima da capacidade. Então, a gente pede a conscientização que as pessoas possam usar a máscara, higienização e até mesmo evitar a aglomeração são as regras tão básicas para tentar evitar essa disseminação da Covid-19 que vem aí novamente fazendo mais vítimas. Ana, volto com você.